Olá turminha, tudo bem com vocês? Olha que eu sou aqui para a nossa aula de Sociedade e vocês já sabem né, esse mês é o mês de que? De festas juninas, não é? Com milhinho assado, milho cozinhado, pão monha e canjica e bolo de milho Mas vamos lá para a nossa linha, é sobre as profissões, tem muitas profissões sim, é muita, tem policial, tem gari, tem merendeira, faxineiro, porteiro Só que tem escolher uns aqui, tá certo? Vamos ver se vocês adivinham, tia Jô trouxe o objeto Eita, essa coelhazinha, serve para quê? Para mexer, não é? A panela, quem será que usa? Ah, tia Jô já sabe, é um cozinheiro, olha, um cozinheiro usa o quê? A cuiné para mexer as comidas gostosas, não é? Deliciosa Vou pegar outro Ai, tia Jô tem um pouquinho de pê, isso aqui ó, isso aqui é o quê? Uma seringa, para quê? Para a gente tomar o quê? Injeção Ou remedinho na boca, não é? O xaropinho Mas quem é que usa isso aqui? A enfermeira A enfermeira que usa isso aqui, não é? Hum, a tia Jô vai, olha, olha a mangueira Olha a mangueira aqui, quem será que usa a mangueira, hein? Quem será o profissional que usa? Diz aí a tia Jô Acertado, o bombeiro que lhe usa para apagar o quê? O fogo Hum, e agora quem é que usa esse apagador? Você não sabe? Diz aí a tia Jô quem é A professora, não é? Tia Jô usa o quê? O apagador Pois tia Jô é uma professora, ó, a profissão de tia Jô é professora Tia Jô usa o apagador, tá vendo? Como é importante as profissões, não é? E essa foi a nossa aula, ó Beijo com sabor de canjica Tia Jô, 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 t